Bem pessoal, o que temos essa semana de resumo dessa parte infecciosa? O que é que tem acontecendo? Os dados dos Ministérios da Saúde? Eu vou tentar colocar pra vocês o que é que a gente tem, né? Essa semana epidemiológica a gente tem as novidades do boletim da Fiocruz InfoGripe que o que chamou a atenção é volta ao crescimento de internações por infecções gripais. A gripe foi o grande destaque, né? Covid ainda em queda, vírus cicel respiratório também não aumentou. O grande destaque foi a gripe. O pequeno detalhe da Covid é que no Ceará a gente viu um aumento das internações e até um domínio da Covid, uma coisa muito, muito pontual, né? O Ministério deve trazer novidades, né? Se foi vacinação, o que é que foi, né? Que é importante estar se vacinando, não sei se lá não foi tão bem aceito, não sei, né? Mas o fato é que tem se dado o objetivo, né? Qualquer novidade eu trago pra vocês um motivo porque uma coisa tão pontual aconteceu lá no Ceará. Quando a gente olha os outros cenários de gripe, das outras coisas, cenário nacional bem parecido, 10 estados crescendo, né? Esse é o cenário da Covid, não houve aumento significante de Covid, Covid tá tranquilo, não houve aumento significante de vírus cicel respiratório, um pouquinho, e gripe foi o que chamou a atenção. E a vacina da gripe tá aí, as pessoas tinham que estar vacinando e não tão vacinando bem pra população geral, né? Covid ainda pra população de grupo de risco, idoso e as crianças, né? Vamos lá, outra novidade das doenças infecciosas, né? Dengue, queda consistente, parece que a dengue realmente vai ser um problema que a gente vai deixar pra trás, porque a novidade eu falo pra vocês, tá ainda se falando de dengue, ainda tem mortes, ainda tem o caso, mas são números realmente cada vez melhores, né? Outro cenário importante que o Ministério traz pra gente, né? A baixíssima vacinação das crianças, população pediátrica, várias vacinas, vacinas históricas que estão aí, seguras, eficazes, as mães não estão levando, aí volta a ter crescimento de coqueluche, várias doenças que anteriormente a gente dava, quase que não, tinha um número muito pequeno, né? Volta a crescer porque os pais não estão vacinando as crianças, nem gripe, nem covid e também contra essas outras doenças clássicas que a gente sabe que protege, então isso é muito importante a gente ficar atento a isso, né? Além disso, né, a vacinação da dengue não teve muito impacto, né? Eu falei um pouquinho antes de dengue, mas dengue o Ministério colocou um grupo só de adolescente pra vacinar, adolescente a gente sabe que é difícil vacinar, então não teve uma aceitação muito grande, vacinas perto de vencer que eles estão abrindo por um grupo maior, espero que resolva essa questão da dengue pra vacinar um público maior, né? Vírus cicel respiratório que também tem vacina, até que agora caiu, tá mais tranquilo, mas também chegou no sistema privado, a Anvisa autorizou, mas não chegou no sistema público, seria interessante. Pra esse ciclo agora provavelmente não, que provavelmente a vacina cara, né? Chegou, mas espero que em breve a gente tenha novidade, tá bom? Qualquer novidade a mais dessas doenças infecciosas eu falo pra vocês, tá bom? Um abraço.